Cheguei com tudo rapaz! Salve salve pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estou aqui de volta com mais um vídeo da série de Ark Kaijus. Pega essa dancinha, já deixa o seu like e inscreva-se no canal se você gosta de Ark. No vídeo de hoje eu irei construir um muro para proteger os meus dinos, então vamos nessa rapaz! É hora de mandar o salve! Salve Felipe Gabriel, salve Elaine Feitosa, salve Gultima, salve Guilherme, salve Sunlei do Natin, salve David, salve, ué! O nome do cara é uma risada, é cada nome viu? Salve Dudinha, salve Miguel Ferreira, salve PR Moreira e salve Pedro Arthur. Pronto! Eu vou upar ele também galera, esse vídeo ficou bem grande hein? É um especial de uma hora. Vamos só testar ele porque no final do vídeo é que eu vou upar ele. Ele tem esse ataque aqui, não dá tanto dano assim. Como vocês podem ver o dano dele está bem baixo. Eu vou upar só a vida dele, e um pouquinho do dano. Vou deixar ele com pelo menos um milhão de vida. Vamos lá. É meio bugado ele sabe. Olha lá, ele fica indo pro lado quando eu dou a mordida. Vamos dar os 200%. Ficou um pouco mais rápido. Eita, aqui está lotado hein? Um Calossas Megalodon galera, eu tenho que domar. Um milhão de vida cara, esse vai ser o nosso primeiro aquático forte. Vai ter que ser na Rocket. Boa, vamos pegar as Prime agora. Bora dar um estouro aqui. Um milhão de dano, meu Deus cara. Um milhão de dano, meu Deus cara. Ele come só duas Primes. Vai rápido porque tem um Megalodon chegando. Agora é só você ser meu. Um milhão de dano. Boa, temos um Colossus Megalodon. É, ele precisa de sela, vamos lá na base fazer. Boa! Vem até aqui rapaz! Bom garoto! Vamos ver o seu dano. 2 mil só, eu pensei que seria mais forte. Eu vou upar um pouco mais de vida. Só para eu ter certeza que ele não vai morrer né? Sai de mim rapaz! É um Alfa Megalodon. Que tanto de bicho agrando no meu Mega hein? O que que é que ele não vai morrer? É um Alfa Megalodon. É um Alfa Megalodon. Ele não vai morrer, mas não vai morrer. Pronto, já foi. Eu vou deixar você aqui agora, porque eu já vou colocar alguns portões gigante que eu fiz. Oxi, sai da água doido. Cara é top ele hein. Vamos deixar ele ali. Eu fiz um pouco de portão gigante, mas não vai dar para fechar a base do jeito que eu quero. Eu vou acelerar aqui. Eu vou acelerar aqui. Eu vou acelerar aqui. Abertura Em off, eu faço um cantinho para o meu Colossus Megalodon. Já já eu volto. Pronto, eu já vou quebrar essas pedras aqui né? Abertura 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 Esse é o último, agora vamos colocar as portas. Abertura 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 Pronto, depois disso eu tenho que ir lá no vulcão farmar mais metal. Então vamos nessa. Estou chegando já. Aqui é o meu lugar de farm preferido. Eu vou acelerar de novo aqui para não ficar chato. Abertura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, provavelmente o meu personagem não vai aguentar carregar tudo isso, então eu vou domar o Ketzal que eu vi pelo caminho. É você mesmo. Só não vai para perto dos dinos carnívoro, por favor. Vamos lá. Olha ai, ele não pode cair aqui não. Eu vou esperar ele ir mais pra longe. Você tem que cair em um lugar que não esteja dinos agressivos. Aqui está bom já. Eu vou gastar uma bala de rocket aqui, não tem problema não. Vamos derrubar esse Kilar. Vamos lá. 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 Está aqui. Vamos lá. Quando estiver domado eu volto. Boa garoto, domou já. Vamos lá na base fazer a cela dele. A cela já vai ficar pronta. Perfeito. Eu vou dar 200% só para ele aguentar mais peso. É muito lento. Eu vou dar 200% só para ele aguentar mais peso. De boa. Eu até farmei aqui mais um pouco de metal, porque ele aguentou peso de boa. Vamos levar o Ancilo para a base. Foi uma demora para chegar aqui cara até amanheceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa tudo pra forja. Boa agora é só esperar. Como eu farmei obsidiana, eu vou fazer o pilar do Godzilla Ark. Eu já vou colocar ele. Vai ficar bem aqui. Vocês já devem lembrar, né? Está igual ou não está? Está ficando bem parecido, hein? Só mais alguns episódios e eu faço ele. Daí eu já domestico. Quando eu fazer os portões eu volto, galera, porque eu não quero ficar demorando muito. Mano, esse bicho está absurdo. Ele é o mais forte da base? Eu vou mostrar o dano dele sem upar nada. Mano, quem peita isso? O bicho está absurdo, cara. E olha que não está upado. Meu Deus, hein? Ele é o mais forte da base até agora. Mano, eu vou mostrar o dano dele. Tem como mano, olha o dano disso. Galera, já está tudo pronto. Agora vamos colocar. Velocidade da luz, rapaz. Eita, um hipo giga. Vamos acelerar o processo. Eita, um hipo giga. 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 Tchau, tchau. Tchau. Esse vai ser o último. Tchau. Aí sim garoto, a proteção está pronta. Ficou grande hein? Eu vou destruir o resto dos portões que sobraram em off, para eu recuperar os meus metais. Agora sim, vamos sair com ele para upar. O ataque dele é bugadaço rapaz. Vamos SCP Acabe com tudo. Galera, eu vou tentar baixar mais um mod de bosses que não seja tão apelão assim. Daí eu vou colocar aqui no mapa vai ser top. Por que só ficar derrotando criatura vanilla, é bem chato. Cara, eu não entendo isso. Você dá o ataque e ele vai para trás. Olha só. Até parece que ele está bugado. Tchau. 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 Ele tem que dar mais dano. Vamos ver se aqui tem alguma criatura que pelo menos peita esse SCP. Olha só o que temos aqui. Mais XP para o SCP. Olha a cara ele dá quase 10 mil de dano no que o SCP. Mas não aguentou. Vamos ver o que tem no gelo. Outro SCP. Tem que aplicar mais leveis. Str moderna. Tinha que aplicar mais leveis. . Eita rapaz, um hipo-rex com 10 milhões de vida. Eu tenho que domar ele. Vamos de rocket. Caiu. Agora é só pegar as primes. Você vai ser meu rex. Ele é muito bonito, mano. É só comer as primes agora. Vamos lá. 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 Esse foi o vídeo pessoal, ficou até que bem longo. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês por ter assistido até aqui. Pronto, já é meu. Boa, temos uma hipo-rex parruda no nosso exército de dinossauros rapaz. Vamos ver o dano dela. Cara, é ótimo, mano. Eu não tenho o que reclamar. Falou pessoal, até o próximo vídeo.